A tarde dessa quarta-feira marcou o importante evento de uma instituição americana que atraiu os olhares de milhões e milhões de pessoas ao redor do planeta. Eu tô falando da posse do 46º presidente dos Estados Unidos? Claro que não, né? Tô falando do UFC Fight Night na Ilha da Luta. Mas enquanto de forma decepcionante nem Joe Biden, nem Kamala Harris e muito menos Lady Gaga se deram ao trabalho de falar de Neil Magny contra Michael Chiesa, aqui no sexto round a gente não te deixa na mão e vamos falar dessa luta. Aliás, se a galera de Washington não teve a cordialidade de falar do pessoal da Ilha da Luta, o mesmo não dá pra dizer no sentido contrário do pessoal de Abu Dhabi, citando o pessoal dos Estados Unidos. Mas eu não quero passar com o carro na frente dos bois, porque isso rolou só depois da luta principal. Falando do que veio antes da luta, o Michael Chiesa entrou nesse main event com três vitórias seguidas no peso meio médio e fazendo apenas a sua segunda luta principal como atleta do UFC. A última vez, no entanto, não lhe traz boas lembranças. Foi em 2017, quando ele perdeu pra Kevin Lee em uma luta com arbitragem polêmica que rendeu até apelo formal do lutador na comissão atlética contra o árbitro brasileiro Mario Yamazaki. Dessa vez, no entanto, o Michael Chiesa não deu chance pro azar e deu pouquíssimas oportunidades pra que seu adversário Neil Magny pudesse tentar alguma coisa. Ficou claro que Chiesa estudou bem o jogo de Magny, que embora tenha evoluído bastante no chão, especialmente na parte defensiva, ainda tem um grande calcanhar de Achilles que é ficar com as costas pro chão. Pra azar do segundo maior vencedor da história da categoria até 77kg no Ultimate, no entanto, a maior qualidade do seu adversário é justamente o amasso no solo. Provavelmente nessa noite, no luxuoso hotel do UFC em Abu Dhabi, Neil Magny vai até dormir de bruxo, já que não tá mais aguentando deitar de costas. Isso não quer dizer, no entanto, que a vitória tenha vindo sem esforço. Foram pelo menos três montadas de Maverick muito em bolo no chão e até um triângulo invertido ousado de Magny no quarto round. Mas no final das contas, falou mais alto a experiência e superioridade de Michael Chiesa no jogo de chão e ele levou a melhor nas papeletas dos jurados com um triplo 49 a 46. E no seu discurso pós-luta, em uma tacada só, desafiou um adversário pra próxima luta e ainda evocou o tema mais quente do dia, a política norte-americana. Colby Covington, a eleição acabou. Seu truque barato já era. Eu quero você na próxima rodada, moleque. Eu sei que em um primeiro momento pode até parecer um pouco exagerado, mas a conjuntura e o momento favorecem o campeão do Tuf Live. Não é nada improvável que na próxima atualização do ranking do UFC, Michael Chiesa ultrapasse Demian Maia e Tyron Woodley e chegue à sexta posição. Dali, batendo na porta do top 5, ele entra pra aquele clubinho seleto de atletas que acabam lutando sempre entre si. Leon Edwards está ocupado. Gilbert Durinho vai disputar o título. Stephen Thompson seria a principal ameaça e vem de vitória também, o que deixa sobrando o Jorge Masvidal e o próprio Covington. Durante os últimos meses, muito tem se falado de que um anúncio de Masvidal contra Covington é só uma questão de tempo, inclusive com boatos fortes sugerindo que os dois seriam os treinadores da volta do Tuf, agora em 2021, na ESPN gringa. Só que até agora nada. E Masvidal não é um cara famoso por ser fácil no trato, tranquilo pra se negociar e muito menos leve no bolso pra se pagar. A chegada de Chiesa, que vem de boa sequência, passou pelo porteiro oficial da categoria e ainda de quebra deixou uma promo prontinha pra organização, no mínimo bota pressão em Masvidal, sob o risco de ficar sem a luta. Caso Masvidal não aperte o passo, como dizem meus conterrâneos mineiros, pode ser que Chiesa pegue um atalho e, vamos ser sinceros, entregue um casamento bem maneiro contra Covington. Agora, eu também não vou fingir que essa chamada pós-luta do Chiesa foi a melhor do evento da tarde dessa quarta, porque esse título vai ser em sombra de dúvidas para o brasileiro Arley Alves, que simplesmente massacrou o tunisiano Munir Lazez na luta cor principal da noite. Se eu tivesse um chapéu agora, Arley, eu estaria tirando pra você, porque, sinceramente, maconha gás é bom pra c******. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória do Chiesa e qual que você acha que é o próximo passo para o Maverick. Se você ainda não é um wrestler All-American, junte-se ao nosso clube de membros clicando no botão azul, que aparece bem embaixo aqui do vídeo. Além de inúmeras vantagens, você concorre mensalmente a camisetas do sexto round belíssimas e exclusivas, hein? Hoje tem rodada dupla aqui no sexto round com uma resenha muito maneira do meu amigo Renato Rebello ainda nesta quarta-feira. Eu volto na sexta com uma resenha pela manhã e à noite, às 9h15, com o sexto round Reage ao lado do Renato. A gente se encontra lá, beleza? Valeu, um abraço e até mais!